Olá pessoal, bem-vindos a mais um Outer Tipo, aqui no Beto Opeda. Fala-vos o Pedro Ribeiro. Vou aqui entrar num jogo que, nesta época, ainda não lancei, foi áudios. Não acompanho, tanto como acompanho as outras ligas, como é lógico, a Liga Turca. De vez em quando dou uma olhadela. Este jogo chama uma atenção por dois aspectos. A quantidade de golos que o Besiktas e o Altai têm nos jogos, têm efeito. Dá logo a entender o que são duas equipas que marcam e que sofrem com facilidade. E o outro aspecto é o Besiktas ter um jogo frente ao Ajax na próxima terça-feira. Poderá aqui equilibrar as contas. A equipa, na última partida que fizeram, o Tornada mexeu bastante. Eu, por acaso, não acompanhei este jogo. Foi malta ali do live do Beto Opeda que me deu essa indicação. O Tornada tirou o meu campo todo. Portanto, esta Liga Turca já não é de agora. É sempre um futebol, não é muito tático, por assim dizer. Preocupam-se mais em futebol vertical, futebol ofensivo. Depois contratam, conseguem às vezes os grandes negócios, porque, devido aos impostos que não pagam, o Besiktas conseguir comprar o Batshuay, por exemplo, é algo inacreditável. É um jogador que deve ganhar um salário bastante engraçado. O Ozil também, no Fernand Bars. E, portanto, são jogadores de salários altíssimos. Portanto, aqui vou também entrar no jogo, também porque o preço está apetecível. Está quase 1,90, ou mais 2,5, ou 1,87. Vai ser essa a típica que eu vou lançar, à espera que aconteça aquilo que tenha acontecido, nos jogos das duas equipas, golos, golos. Daí, eu acho que o preço não está justo por causa disso. Está malta. Um grande abraço.